Hoje eu vou fazer uma reparação, porque ao longo desses anos, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o doutor José Luiz Macedo aqui no nosso programa, e é uma honra aqui para mim, e ele é um importante criminalista da cidade, advogado de longa data já, e ele não veio aqui hoje, e hoje nós estamos fazendo essa reparação para a gente conversar sobre temas importantes e, na verdade, do presente e futuro da cidade. E, primeiramente, prazer tê-la aqui, Macedo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Sérgio, obrigado pela deferência, senhora de reparação, porque nós estamos aqui sempre para colaborar aqui com a nossa entidade, colaborar com os amigos, nós estamos aqui. E nós vamos conversar sobre um tema que é crucial para a população, para nós, advogados, para a população, porque tudo que está perto do centro de Santos é importante. Na verdade, o advogado tem uma ligação muito grande com os centros, por razão do fórum, entre outras coisas. E a gente, ao longo do tempo, tem visto aqui o centro sumir. Então, é algo, assim, extremamente relevante, importante a gente comentar sobre a segurança pública em volta do centro de Santos, né? É, eu acho que houve uma... Infelizmente, nós que vivemos no centro, trabalhamos há quase 40 anos no centro da cidade, a gente consegue perceber que houve um abandono completo das autoridades, né? Enquanto houve um fomento, um crescimento de um imobiliário muito grande na cidade, e o centro foi relegado a segundo plano. Então, os grandes atrativos do centro acabaram saindo do centro. Outros mandatários fizeram aquele projeto Alegra Centro para trazer todo o entretenimento da cidade, mas não deram a devida base de segurança. Então, tudo migrou para outros centros, né? Para outros lugares. E o centro começou cada vez mais a definhar. E agora, vieram com uma nova política pública de tirar a vocação dele, que a vocação dele é comercial, entretenimento, e querer transformá-lo numa área residencial. Isso, para mim, é uma tremenda loucura, mas... Não sou eu que estabeleço os limites da cidade, mas eu acho uma tremenda... É, era uma questão de gestão, né? E talvez tenha alguém estudando para tentar fazer essa conexão. De qualquer maneira, quando a gente fala em segurança pública, é um problema que o Brasil, os municípios enfrentam, assim, de uma maneira gigantesca. Algo claro que a gente vem desde... Falar no estado de São Paulo, do interior de São Paulo, que também passou por mudanças. E aqui é a nossa região da Baixada, eu falo com o todo. Você tem aí um aumento da criminalidade, porque isso é referência, reflexão de um abismo social que nós vivemos. Você, como está à frente dessa área há muito tempo, já viu de tudo que você possa imaginar, desde gente que se perde, adictos e tudo mais. E aí você tem o resultado, todas as pessoas vivendo numa mesma região. Nós temos morros, nós temos... Houve um tempo na tentativa de você otimizar e facilitar o trabalho da polícia, a questão das câmeras de segurança. Sim. Mas ainda é muito pouco, não é? É muito pouco. Eu acho que talvez a política pública não seja mais adequada no momento. A gente vive, na realidade, uma antítese, né? Entre uma permissividade, onde você tem que ter empatia, cada um tem seus próprios problemas, a falta de interesse deles em serem acolhidos, né? Aquela proteção que tem do próprio cidadão, que essa é a tônica da prefeitura. E com isso, eles aumentam de uma forma cada vez maior, né? Se tornou um problema endêmico na cidade, infelizmente. E nós não vemos uma política efetiva. Eu acho que existe um paternalismo muito grande, mas eu acho que esse paternalismo tem que haver, mas dentro de um determinado limite. Eu acho que nós estamos... Santos está cada vez, até, é virtudinho, um projeto, uma vereadora querendo construir vestiários na praia para os moradores de rua, né? Mas isso eu acho, para mim, absurdo, na realidade. Você está incentivando até essa prática? Sim, sim. Então, as políticas que estão sendo adotadas, espero que agora, com a alteração da nova secretária de ação social, ela consiga ter um êxito maior, porque as políticas não estão funcionando de forma alguma. É, não é um problema legislativo ou problema que nós temos em esferas federais. A lei, ela está ali para ser cumprida. Talvez uma necessidade, como qualquer legislação brasileira que tenha a ver, até a própria Constituição, que o mundo mudou muito de 88 para cá. Você falava dos anos 40, você não tinha muita alteração de 40 a 88. Você tem as questões sociais, a questão de ditadura, abertura. A abertura é uma questão democrática. Mas o mundo, ele não teve tantos avanços tecnológicos. De 88 para cá, você tem muita coisa que interfere na nossa vida, inclusive questões de dignidade de pessoa humana, um monte de coisa. E aí você tem o próprio pódio penal ali, bem detectando crimes e tudo mais. Só que mudou tudo. Hoje mudou tudo. Mas não a fome, não a violência. No Brasil, continua a mesma coisa. E esses são os grandes problemas, os grandes desafios que os gestores municipais têm. Políticas públicas. Por exemplo, nós estamos aqui falando de Santos. Não vamos nem para falar em São Paulo. Vamos falar de Santos. Nós estamos aqui, vivemos em uma ilha. Como a gente não consegue conter, ter um problema dessa grande, sabe? As pessoas assaltando. Dessa magnitude. As pessoas assaltando durante o dia e tudo mais. Como a gente não consegue reverter isso? Trabalho ou segurança? Esse é um desafio grande. É um desafio grande. E também, uma coisa que propicia muito, é que a cidade virou um canteiro de obras, com todo respeito. E as áreas, elas ficam mais vazias. Então, isso também dá um fomento muito grande à ocorrência de situações dessas. Uma coisa que você me fez lembrar, até que é curioso, uma questão de 20 anos atrás, usava-se muito o crime de vadiagem. Eu trabalhei em vários, vários flagrantes de vadiagem. A contravenção penal de vadiagem. Não trabalhava, autuava. Então, havia um exercício mais forte, mais punitivo, mais efetivo. Muita coisa injusta também. Lógico. Entrar nesse mérito tinha muita injustiça aí no meio. Muita, muita mesmo. Mas só que é outra coisa que também caiu em... São os delitos que caíram em desuso, né? De cara em desuso, vem a pandemia, a mudança do perfil de trabalho. Hoje, isso é uma coisa... E isso não é, na verdade, nenhum... Ninguém está aqui, fala, elencando isso como se fosse... É que a mentalidade antigamente era distinta. Então, por exemplo, as pessoas achavam que para trabalhar tinha que ficar ou no escritório, ou no estabelecimento comercial, ou dentro dos táxis. Quer dizer, hoje mudou o perfil. Você vai... Às vezes as pessoas estão tendo um sucesso muito grande e estão na praia trabalhando. Sim. Quer dizer, hoje é uma questão de adequação do mundo. O mundo mudou e tudo mais. Só que tirando o mundo é essa questão da nossa segurança. É incrível o número de homicídios, furtos, agora os crimes digitais. Você tem assaltos. Hoje em dia o dinheiro não desapareceu, o dinheiro físico, e as pessoas assaltam celulares, mas andando. E aí você tem um investimento em câmeras de segurança, e aí você tem toda uma estrutura ainda, tem um problema do judiciário que é muito lento, que se perde, os crimes se perdem, as pessoas voltam, continuam praticando o crime. Quer dizer, eu acho que é uma junção do poder. Uma questão do poder público, uma questão do poder judiciário, e uma reforma de tudo que precisava para a gente acompanhar o novo tempo. Eu posso estar falando contra mim, mas o crime ele passa obrigatoriamente pela certeza da punição. Então é inversamente proporcional. Nós estamos só trabalhando numa circunstância totalmente inversa. Então acho que a visão, claro, que todos os direitos, as garantias constitucionais, todas elas devem e têm que ser preservadas. Mas eu acho que também está havendo uma certa sublimação dessa circunstância. Então nós vivemos políticas hoje em dia, cada vez mais a sociedade está sentindo uma certeza de impunidade, especialmente pelas cortes superiores. A reversão aí do domínio público que teve, foi um fator preponderante político, um fator preponderante da política nacional. Então eu acho que isso começa a gerar insegurança. Isso aí reflete em cascata. É, eu acho que houve uma polarização. Tinham crimes hoje que antigamente as pessoas tinham um respeito, um receio de falar mal das pessoas. Hoje em redes sociais as pessoas falam e são reflexos de uma polarização de pessoas que dominam. Até as pessoas viam, Mariana, pessoas, às vezes que você fala, não é possível, pessoas são marionetes na mão de governantes e aí você tem toda uma cadeia, como você falou, da impunidade e tudo mais. E aí você tem também um Brasil, são vários Brasis, dentro do, dentro do, aqui da nossa federação. Então você tem um mundo distinto, mas eles coexistem. Então gente com muito, gente com muito pouco e aí quando se chocam, até uma raiva das pessoas que não têm ou o desdenho das pessoas que têm. Então você tem esse problema. E aí você vê, essa questão da impunidade, a pessoa acha que não vai fazer. Você tem uma questão de drogas, você tem uma questão de tudo. E aí você resulta o quê? Bom, qual é a política pública? Nós temos aqui, toda semana, uma pressão de drogas no Porto de Santos. Efetiva, monstruosa. É assim, um crescimento absurdo. E aí você precisa de parar para gerar, bom, mas é uma esfera federal que tem que estar agindo, mas ela entra na população santista, porque eles ficam também armazenadas aqui. E aí você não tem, será que você tem aparato, será que ele tem polícia suficiente? Não se acha que a guarda municipal tenha uma limitação na hora de agir? Então tudo isso é uma questão que a gente tem que começar a repensar, porque a gente tem solução, a gente mora numa ilha. É aquilo que a gente fala, hoje a gente vive uma coisa bem complicada. Primeira coisa, que eu acho que é até perigoso, é que hoje em dia você não tem mais direito à voz. Eu acho que isso aí é um perigo muito grande lá na frente. Acho que nossos filhos vão sentir isso aí, porque especialmente a OAB, na época da ditadura, ela era a única voz dissonante de proteção. Hoje em dia você está criando aquelas situações do politicamente correto. Tudo é um perigo. É um perigo muito grande porque você não tem diversidade. Claro que geralmente não me interprete mal no sentido de falar com relação às minorias. Eu acho que toda minoria tem que ser respeitada dentro do limite dela, mas a gente não pode permitir também exageros. É, as pessoas estão sem o equilíbrio. Exatamente. Porque antigamente se podia tudo. Se falava tudo. O racismo era uma coisa escancarada. Escancarada. Ainda bem que a sociedade evoluiu. Sem dúvida. Só que aí se perde um limite porque tudo vira um assunto relacionado. Então o equilíbrio que possa ter... Eu estava conversando com o doutor Renato, que é da Comissão da Desigualdade Racial e tudo mais. Nós estamos conversando. Estamos falando sobre o crime de estupro e tudo mais. E eu falei, nós começamos, ah, isso aí não tem cor, não tem nada. Sem dúvida. É um estupro, não importa quem seja. É um homem que está cometendo e muitas das vezes isso não tem acesso. É lógico que numa população que predominou essa negra, que é mais pobre, a tendência é sim indicar que sejam. Mas isso é um mix da nossa população que a gente enfrenta. A nossa ideia é melhorar. E melhorar enfrentando a situação, não polarizando. E esse é um dos grandes problemas que a gente está tendo. Está tendo muito forte. A gente não está achando equilíbrio. Não está achando equilíbrio. E está tendo cada um caminhando para um lado. E o pior, o lado de quem tem o interesse. Porque tudo gera interesse. Desde a seja o político, quem defende que está ganhando porque está gerando conteúdo, que hoje em dia é o que acontece. Então tudo é um problema grave que ecoa na sociedade. E a falta de uma política pública. Cada um tem uma forma de agir diferente. Ninguém cria um sistema que possa ser muito mais amplo, mais macro, para poder atuar. Todas as esferas poderiam atuar conjuntamente. Então cada um quer fazer uma política diferente. E ela se torna cada vez mais dispare. Cada vez uma contestando a outra. E a gente não chega a lugar nenhum. Nós estamos correndo em círculos e o cachorro correndo atrás do rabo. É difícil. Só para não devagar, porque senão nós vamos embora. A gente, trazendo para o tema, nós temos aí um problema que nós vimos na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui enfrentando também. Quando eu falei dessas questões ligadas ali ao mercado municipal, o centro de Santos principalmente, mas na praia ocorre, no Gonzaga ocorre, que são pessoas moradoras de rua e dependentes químicos. Muitos deles são dependentes químicos e moram na rua. Não todos. Às vezes tem pessoas que têm questões de vida, que vão para a rua por outras situações. Mas a grande maioria hoje são dependentes químicos e moram na rua. A gente tem esse problema da questão de corcibilidade, internação. Como a gente resolve isso, Marcelo? Como a gente acaba com isso? Porque é um problema muito grande, né? Eu posso ser até... Quem tentou resolver isso aí foi o Dório, de uma forma mais direta, mais objetiva, de enfrentar... Infelizmente, a gente vai ter que cortar na carne. Eu acho que se a gente ficar nessa política de permissividade, a gente não vai chegar a lugar algum. Porque isso aqui, todo mundo faz, é a mão do mágico, né? Finjo o que estou fazendo, mas na realidade ninguém está fazendo nada. Ninguém está enfrentando a questão. É, está todo mundo... Só vai chegar com tratamento, com apoio psicológico, apoio psiquiátrico, uma equipe multidisciplinar que possa enfrentar o problema. Agora, a gente permitir, porque é um direito dele estar na rua, é um direito dele usar droga, mas e o direito do outro de poder andar tranquilamente, sem ser... Teve um problema agora, há pouco tempo, do rapaz na praia que tomou uma facada de um guardador de carro, um guardador de rua, sei lá, qualquer coisa do gênero, mas de qualquer forma, você vê uma morte. Sim. Falta de ação efetiva do Estado, né? É, esses são os grandes problemas que nós estamos tendo. Nós estamos ali num momento de transição até do porto, da cidade, que graças a Deus estão sendo, o poder público está realizando, e a gente tem que valorar isso daí. Outro dia eu estava passando aqui, em frente ao AB também, vi uma ação muito bem feita da prefeitura com médicos que estavam ali, entrevistando moradores de rua para saber se eles estavam doentes e tal, quer dizer, isso é uma política importante e é positiva, a gente tem que saudar, mas precisamos de mais, precisamos de mais, até uma interação entre a sociedade, a entidade privada e tudo mais, precisamos resolver, não podemos ter, aumentou muito, falando do centro, quantos anos a gente está... Nunca vi, desses últimos cinco anos, o que está acontecendo. Nunca vi. Aumentou muito, vou falar cinco, seis anos aqui, aumentou demais. Outro dia, casualmente encontrei um despachante, até quando eu estava conversando com ele, nós ficamos ali, vai em frente à Bolsa do Café, dez minutos. Nós sofremos umas dez abordagens, eu estou mentindo. Não, não é isso mesmo. É impressionante. Não, e a OAB, ela está fazendo aqui o seu papel, é importante a gente... Porque ela, nós estamos aqui, não sei, nós estamos sentindo. E nós estamos sentindo. E esse assunto é importante para todo cidadão, e até aquele que tem a dependência química e está vivendo nas ruas. Acho que eles não querem, todo mundo quer melhorar a vida. O tema da segurança pública, é importante ressaltar, o Rafael, inclusive, está criando uma audiência pública para a gente tomar alguma medida mais efetiva. Eu fui até, participei há pouco tempo atrás, de um movimento que foi feito de moradores do Boqueirão, foi feito até numa loja de um comerciante conhecido, exatamente para que os próprios condomínios contratassem segurança na região de tanto dado número de assaltos. Isso aí, eu também soube que no Tênis, com o mesmo teor, tentaram, fizeram uma outra reunião com esse mesmo tema. Então, quer dizer, a própria sociedade civil estava sendo obrigada a se movimentar pela inércia do próprio Estado, por falta de política pública. Entendeu? Eu acho que a gente tem que começar, os nossos mandatários têm que começar a ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso sobre esse tema, porque Santos é uma cidade plana. A facilidade tem as câmeras, não sei se tem no número que tem para a grande, porque para a grande que é praticamente 100% monitorado, parece aquele personal interest, aquele conselhado que tem aí, não teve. Então, parece que para a grande, parece que ela é muito mais aperfeiçoada, muito mais preparada nesse aspecto. E Santos parece que não tanto. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter uma visão, talvez, eu acho que tudo é sazonal, então talvez a gente tenha alguma injeção de ânimo ali. É, mas se essa sociedade civil realmente não se movimentar, acho que teremos problemas, problemas porque o aumento da violência, a violência mudou, antigamente você andava com a carteira, roubava a sua carteira, você rouba o celular, os seus dados, todos lá, isso não tem, e as próximas gerações, provavelmente também vão ter chips, vão ter isso e aquilo, quer dizer, a violência e com a diferença social que nós falamos não, só o Brasil, mas os países de terceiro mundo, essa desigualdade de cada vez mais bilionários, cada vez mais pessoas miseráveis, isso é um abismo, é um perigo para você ter, você tem a explosão da violência, porque cada vez mais as pessoas moram em palafitas, aí passa uma pessoa com carro, pessoa merecedora, trabalhadora, a gente não está aqui colocando, mas há um choque, e se você não tiver algo que diminua isso daí, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, ninguém vai ser bilionário, todo mundo, mas que tenha, você não tem isso daí, é culpa lá dos nossos governantes e tudo mais, mas também da sociedade civil, que também, ou seja, é um Brasil 500, que em 23 anos é um acumulado de problemas, e nunca resolvido. E sem perspectiva, né? Nenhuma, porque a gente tem uma crise enorme, escancarada, que antigamente nós não víamos, Macedo, antigamente nós não víamos o que acontecia no executivo, no judiciário, no legislativo, era uma cortina, então a gente imaginava, a gente escutava, mas você não tinha o que acontece. Não, mas hoje com as mídias sociais, a coisa, né, a comunicação ficou muito mais direta, né? Intensa e em tempo real. Lógico que teve os seus problemas, você teve aí essas polarizações, essas brigas, esses crimes de ódio e tudo mais, bom, para o lado a gente sabe das coisas. E aí, tudo isso reflete, para a gente poder cobrar, inclusive, a gente está olhando, mas a gente tem caminhos e tem instrumentos para cobrar os nossos governantes. Porque antigamente eles não podiam falar isso, a gente não conseguia falar isso. Verdade. Então, até essa reflexão, sempre respeitosa aos governantes, aos mandatários, mas a gente tem que falar, não está bom. Não está bom, exatamente. E a ideia da, e a nossa ideia do programa, justamente, porque o programa, além para os advogados, é para a população que assiste. Muita gente assiste o programa e tem a mesma ideia do que a gente está tendo, do que está falando aqui. A gente, para acabar. Nós temos que ver, tem alguma forma da gente tentar trazermos a própria, voltarmos à nossa consciência. Hoje em dia, antigamente não se falava em direita, a direita não existia. Ela passou a existir, quando ela passou a ter voz, ela começou a criar essa divisão do país. Essa divisão do país, eu vejo, nocivo pelos extremistas, não vou nem falar extremista em qualquer aspecto, ele é repugnante. Mas eu acho que o conflito de ideias, desde que elas possam ser discutidas, não adianta todo mundo ser hermético, ninguém aceita nada. Mas no momento, eu acho que o poder ele é sazonal, ele é bom, esse aqui está errando, muda, oxigena. Eu acho que vai nos Estados Unidos, são republicanos, democratas, direita e esquerda. Então, eu acho que essa mudança, eu acho que ela é importante para que você tenha um debate de ideias. Eu acho salutar. Tirando os extremistas, claro, não vamos nem entrar nesse mérito. mas eu acho que é uma coisa que talvez isso aí jogue o país um pouquinho para frente desde que nós tenhamos essa reflexão. E tem um, para a gente encerrar aqui, porque se não a gente vai embora. Uns anos atrás, você escutava sempre, até 10 anos atrás, eu escutava sempre a mesma fala. Tem que mudar a lei do Brasil, a lei é muito branda e tudo mais. Nós chegamos à conclusão que não é a questão da legislação. Nunca foi. nunca foi legislação. Os órgãos são falidos e hoje a permissidade, impunidade, ela é um reflexo de uma estrutura falida, não da lei. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente que a sociedade tem que ter freios. Se ela não tiver freios, ela se perde. É aquilo que eu falei logo no início. É a certeza da punição. Então, a proporcionalidade disso é que vai gerar o receio no cometimento de crimes. Então, eu acho que no momento que se tiver, não é que ele seja inflexível, ele tem que ser duro, mas só que a coisa acontece. Tem que ser, tem que haver a punição. É um exemplo claro disso, estão vendo envolvidos jogadores de futebol. Você tem um para cumprir uma sentença que está em uma discussão com a STJ, está ali, e você tem um outro que foi preso na Espanha. E está lá. E está lá e a quarta ou quinta a medida para soltar, quer dizer, preventivamente, quer dizer, condicionalmente, aliás, e você vê que não há alteração nenhuma, quer dizer, e é um país que até outros dias tem um problema seríssimo de racismo e tudo mais, mas você vê com o órgão, você vê como é um choque das coisas. Você falou assim, uma coisa que me chamou muito a atenção ontem assistindo um programa de televisão mostraram, vamos lá, nós temos uma sentença num país estrangeiro que estamos discutindo aqui se vai ou não ser cumprido aqui no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo uma decisão na Irlanda que uma discussão de família onde discutia-se que a mulher saiu de forma ilegal da Irlanda. Veio para o Brasil, as crianças, uma de 4 e outra de 6 anos foram tiradas da mãe. Eu lembro. Foram subtraídas, retiradas da proteção da mãe, levadas para um país estranho. Nós temos uma coisa que o cuidado de uma criança, eu acho que tem que ser muito mais profundo. A mãe ser afastada, ser alijada do contato das filhas e o outro nós ainda estamos discutindo. Então você vê que a lei é muito dispare, os entendimentos são muito contraditórios, a efetividade passa a ser muito postergada. Então isso gera um problema muito grande para nós. Esses são hoje foram uma reflexão muito interessante do que a gente tem, mas que a gente são importantes para o nosso presente, para o nosso futuro e também essas questões que a gente sempre bate aqui. Há uma necessidade de um fortalecimento e não é das pessoas que operam dentro do órgão do judiciário. Nós temos excelentes juízes, excelentes promotores, excelentes cartorários, excelentes advogados, como temos uns ruins também, mas é uma questão mais de fortalecimento, reestruturação, orçamento, contratação, produtividade, ou seja, isso que o sistema judiciário precisa. E a segurança da polícia é um reflexo também disso, porque você tem um órgão judiciário mais forte, você tem uma segurança pública mais forte, porque o gestor vai saber que ele vai implicar em ter problemas. Sem dúvida. Então, essa aqui é a nossa reflexão de hoje, eu quero te agradecer pela presença, Marcelo, já está convidado para uma próxima vez para te debater outros temas tão importantes. Obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado pela oportunidade e sempre estamos aqui à disposição para ver o engrandecimento da nossa entidade. Obrigado. Obrigado.